Na região de Manhuaçu, a Polícia Civil faz um alerta sobre um golpe que está causando prejuízos a produtores rurais. É o golpe do intermediador de venda de café. Segundo as investigações, uma quadrilha que atua na região da Zona da Mata Mineira se aproveita do período de entre safra. Mais de um milhão e meio de reais já foram contabilizados como prejuízo. O delegado regional Felipe de Ornelas Caldas gravou um vídeo. E como se dá esses golpes? A pessoa entra no meio do vendedor e comprador, se passa por um intermediário e entra no meio de uma negociação e faz com que um entregue o dinheiro com a promessa de que o outro vai entregar a saca de café. Só que o dinheiro já é entregue antecipadamente, tá certo? O dinheiro não vai direto para quem vai entregar o café, vai para esse golpista. E agora esse que entregou o dinheiro quer o café, né? Vai lá e cobra do produtor o café. Só que o produtor fala assim, não, mas eu não recebi dinheiro. Não, mas nós negociamos com o cara. Esse cara enganou os dois, é verdade. A quadrilha está enganando os dois elos. Todos enganados. E no final das contas, a quadrilha fica com o dinheiro. E no final das contas, a quadrilha fica com o dinheiro.